Zoom. Gente, muito, muito bem-vindos. Boa noite a todos. Nosso muito quinquagésimo encontro do Possibilidades com o maravilhoso Allen. Super. Hey. Yay. This is the 50th Possibilidades Allen. This is the, yeah, it's the golden, I was going to say golden shower. How do you say when you have 50th anniversary? Porque eu falei que eu ia falar bodas de ouro, mas não é bodas de ouro. Eu ia falar chuva dourada. Como diria nosso presidente, o que é golden shower? Well, you say it like that, golden shower. Ele falou, é do jeito mesmo, golden shower. It's good to spice up the relationship after 15 minutos. Of course. Eu falei que o presidente é bom pra dar uma uma garibada aí na, na... Gold with gold. Yes, vai com ouro. Vai com ouro que não tem essa, querido. Ai. Então, gente, a gente já tá começando o encontro na vibe do assunto, né? Mas só pra falar pra vocês do Allen. O Allen, me corrige Paulo ou Allen. Croata, certo? Yes. Ok. So, yes, Croatian, very good. Yes. Artista plástico, pintor, incrível. Amazing painter and artist. Thank you. That's correct. Incrível. Em breve de XP, inclusive, eu ouvi isso. Olha! So, an amazing facilitator, soon to be an X-Man facilitator, I heard. That's correct as well. Oh, yay! E a primeira vez que eu vi o Allen foi na classe da maravilhosa Diva Dias. A classe de dois dias da equipe. Foi um final de semana. Ah! Yes. Ah! Wow, that was amazing class. E aí o Paulo chegou assim, o que que você acha do Allen, Lu? Ah, não fala, Paulo. O Allen, o Allen? Yeah, and then I came to Lu and I said, Lu, what about Allen? I said, no. Allen, I said, yes, Allen. She was like, yes. Here I am. E aí, me aqui. You know, I easily say yes to things. I'm a slut of possibilities. So, wherever our possibilities there, I'm in. How does it get better than that? Yeah. E esse tema, oh. That's an amazing topic. Amazing topic. Yes. Yes. So, how do we do it? Incrível. Então, como é que a gente faz isso? Allen, você pode fazer do jeito que você escolher. A gente tá aqui, a gente pode bater num papo. O pessoal vai perguntando. Como você, colega. Conta história, canta, conta piada. People are here. You can story tell. You can sing. You can tell jokes. You can do whatever you want. The floor is yours. Thank you very much. Obrigado. Yes. So, well, maybe it would be also good to introduce myself just a little bit. So, my name is Allen. I'm an artist and access consciousness facilitator and also a creator of specialty class called Making Money by Being Judged. Então, só pra eu me apresentar um pouco, meu nome é Allen. Eu sou um facilitador certificado, artista plástico, ganhador de prêmios internacionais. Ele não fala, mas eu falo. Ele não fala, mas eu falo. Ele não fala, mas eu falo. Ele é um peitor internacional, ganhador de prêmios. Sim. E criador da possibilidade, da especialidade, perdão, fazendo dinheiro ao ser julgado. Fazendo dinheiro sendo julgado. Sim. E eu vou prestar atenção de não falar tão rápido quando eu geralmente falo. Então, o nosso incrível Paulo, o tradutor de hoje, pode me acompanhar. Para que o Paulo, o incrível tradutor de hoje, possa me acompanhar. Isso é difícil. É difícil de me acompanhar com você. É difícil acompanhar o Allen. É bom trazer simultaneamente, consecutivamente, é meio que um desafio. E também, eu sou tradutor do Axis Consciousness também. Ah sim, ele é o tradutor do Axis. Sim. 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 Muitas coisas. Muitas coisas. Então, para amanhã, sim. Quando nós estávamos falando do título para amanhã, nós estávamos como, ok, a primeira coisa que me surgiu foi, é ok ser feliz. Quando a gente estava falando do tema de hoje à noite, a primeira coisa que me surgiu foi, é ok ser feliz. E, sabe, a felicidade é algo que não é, sabe, é muito ruim ser feliz nessa realidade. E nessa realidade, é muito errado ser feliz. É muito ruim. Se você vai escolher ser feliz, você tem que escolher ser muito, muito ruim. Então, se você está disposto a ser feliz, você está disposto a ser muito, muito ruim. E julgado. 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 Julgado, sim. Oh, meu Deus. Felicidade. Muitos julgamentos sobre isso. Muitas felicidades. Alegria. Quanto julgamento em cima disso. E é muito divertido para mim. Quando as pessoas, quando você vê você triste ou algo, eles perguntam como você está, o que está acontecendo? Mas quando você vê você feliz, é tipo, oh meu Deus, o que está acontecendo com você? Você está ok? E é divertido para mim porque quando você está triste, as pessoas chegam e falam, ai cara, o que aconteceu? Está tudo bem? Mas quando você está feliz, as pessoas falam, cara, qual é o seu problema? Está tudo bem com você? Mas então, de novo, é tipo, você está drogado? Exatamente. A Juliana falou, você está drogado? Você está doidão? Sim, eu estou. Sim, eu estou. E se chama felicidade. E é engraçado que as pessoas têm um ponto de vista de que elas precisam de um motivo para serem felizes. Eu gosto do que o Gary Douglas, o fundador do Access Consciousness, disse que a felicidade é apenas uma escolha. Eu gosto do que o Gary Douglas, o fundador do Access Consciousness, diz que a felicidade é apenas uma escolha. Então, quantos de vocês estão procurando por razões e justificações para serem felizes? Quanto de vocês estão procurando por razões justificativas para serem felizes? Ao invés de simplesmente dizer, quer saber? Hoje eu vou ser feliz. Agora. Por que? Porque eu posso. E o mundo? Boa sorte. E o mundo, boa sorte tentando me acompanhar. É engraçado que as pessoas não veem a felicidade como uma coisa permissiva de se fazer em todos os momentos. Eles só permitem ser felizes em certas ocasiões. É como ter uma roupa especial em sua roupa que você só usa para certas ocasiões. É como ter uma roupa no seu guarda-roupa que você só usa para certas ocasiões. e às vezes, talvez, as pessoas... E ter uma roupa em sua roupa... E ter uma roupa em sua roupa... Desculpa. Sim. Sim, sim, sim. É ok. Sim, isso é correto. E você sabe, como muitos de vocês estão tendendo sua felicidade como uma roupa em sua roupa e você está permitindo a você apenas usar por ocasiões específicas? E quantos de vocês estão guardando a felicidade no seu guarda-roupa e só estão permitindo vesti-la em ocasiões especiais? O que também está tudo bem. Mas o que se você acordar todos os dias poderia ser uma ocasião especial? E se acordar todos os dias pudesse ser uma ocasião especial? O que se você gostar de ter um corpo... E, por favor, você sabe que você tem um corpo? Só uma lembrança. E se você tem um corpo e, a propósito, você sabe que você tem um corpo? Só um lembrete? Você está ciente disso? Então, o que se isso poderia ser uma ocasião especial? Oh, meu Deus! Uau! Eu tenho um corpo hoje! E se isso puder ser uma ocasião especial? Como se há um sol hoje. Uau! Que incrível! Eu posso aproveitar isso? O que se tem sol hoje? Que incrível! Eu posso aproveitar isso! Há um lockdown. Eu posso aproveitar isso também! Tem isolamento. Tem lockdown. Eu posso aproveitar isso também. Então, quantos de vocês estão usando isso como uma desculpa para não serem felizes? Você sabe? Honestamente, eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu tenho que ser muito pintada nem certain dias. Nossa, e nesse período nessas primeiras 3 semanas eu peguei tipo 25 quadros. E'a bom que é muito fácil criar quando há muitoルクradora sendo espada e tem gente que isso é engraçado. Não seria diferente se mais pessoas escolhessem ser felizes? De novo, não use isso como uma razão injustificativa para que você não seja feliz. E também, eu vou passar de uma coisa para outra. Então, eu gostaria de lembrar que as pessoas, se vocês têm perguntas para mim, vocês são muito bem-vindos para perguntar. Então, só para vocês saberem, eu frequentemente pulo de um assunto para o outro. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Vamos ver onde podemos ir. Vamos ver onde podemos ir com isso. Eu tenho uma pergunta. Alô? O que significa para você? Desculpe, você está se rompendo, pode repetir? Sim, claro. Então, o que é felicidade para você? O que significa para você? O que significa felicidade para você? Essa é uma das minhas perguntas preferidas. O que é isso, o que quer que isso seja, significa para mim? E o que é isso para mim? Sim, e é engraçado como, muitas vezes, nós objectamos pelos pontos de vista e pensamos sobre o que a felicidade é para essa realidade. E aí, nós nos julgamos por não ter isso. É engraçado como a gente vai, às vezes, comprar o que a felicidade é para o ponto de vista desta realidade. E aí, a gente vai se julgar por não ter isto. Então, o que é isso para você? O que significa felicidade para você? O que significa felicidade para você? O que é para você ser feliz? O que é isso? O que é isso? Você está rompendo agora. O que é isso? Não, não tem uma maneira ruim, não, pelo menos. Eu estou me lembrando, você está rompendo agora. Ok. O que é isso? ver quanto mais espaço a gente pode ocupar e se eu me mover assim, vocês podem me ouvir? E se eu me mover, vocês podem me ouvir? E se eu me mover, vocês podem me ouvir? Sério? Como é agora? E agora? Ok, isso é perfeito, continue! Ok, legal! É engraçado, eu às vezes frio a tecnologia, então são coisas engraçadas que eu vou com isso. É engraçado porque frequentemente eu frito a tecnologia, então é engraçado o tipo de coisa que eu tenho que fazer para lidar com a tecnologia. Então eu me pergunto, o que é a felicidade para você e o que significa para você? Eu vou ficar tipo uma antena dançando assim. Viu? Aí você está! Não tem motivo para ser feliz. Não tem motivos para ser feliz. Alan, eu tenho uma pergunta. Sim? Então, é isso o que você quer dizer quando você diz fazer dinheiro sendo julgado? É isso o que você quer dizer? Ok, eu vou brilhar como uma antena e depois as pessoas vão me pagar para ver isso. Absolutamente! E aí eu perguntei para ele da classe de especialização dele sobre fazendo dinheiro sendo julgado, se é isso que ele está falando. Que é, eu vou ficar me mexendo de um lado para o outro feito uma antena e aí as pessoas vão pagar para ver isso. E ele falou assim, é exatamente isso. E você sabe, tem uma história muito engraçada sobre como essa especialidade foi criada. Tem uma história engraçada de como essa especialidade foi criada. Então, ano passado eu estava no treinamento de CF em Roma e aí eu falei com o Dr. Dain. E aí eu falei com ele sobre uma das experiências comuns, corriqueiras que eu tenho na rua. Para quem nunca me viu antes, talvez não saiba que o meu corpo se movimenta em uma cadeira de rodas. E aí, para essa realidade, eu talvez tivesse todos os motivos para não ser feliz. E aí, para mim, até mesmo quando criança, ser feliz nunca foi um problema para mim. E aí, para mim, até mesmo quando criança, ser feliz nunca foi um problema para mim. Porque, você sabe, eles pensam que eu estou pedindo e aí eles me dariam dinheiro. Bom, agora eu vou mudar de assunto. E agora quando as pessoas me vinham na rua, elas me vinham na rua e elas achavam que eu estava pedindo dinheiro, que eu estava pedindo esmola e elas me davam dinheiro. Porque, você sabe, eles só veem, oh, um cara na rua, isso significa que eu tenho que lhe dar dinheiro. Porque, eu não sei, ele é pobre, pálido e patético. E aí elas pensam assim, pô, tem um cara numa cadeira de rodas, eu tenho que dar dinheiro para ele. Porque se ele está numa cadeira de rodas, ele é pobre, pálido e patético. E aí eu falei para o Dane dessas situações e ele falou, meu Deus, Alan, isso tem que ser uma classe. E assim que essa classe foi criada, fazendo dinheiro sendo julgado. E assim que essa classe foi criada, fazendo dinheiro sendo julgado. E é isso, é assim que essa classe fala, é sobre explorar essas possibilidades e estar disposto a se divertir com isso. Sim. Então, você estaria disposto a se permitir ruim? Então, você está disposto a se permitir ruim? Red or good bad, put a poke all nice words, boys and beyonds. Pode, pode. Eu não lhe pedi, eu só lhe pedi. Eu acabei de fazer, eu perguntei por vocês e fiz o resultado por vocês. Vocês podem me agradecer depois. Vocês podem me agradecer depois. Lu, você tinha uma pergunta? Lu, você tinha uma pergunta? Eu, na verdade, ia fazer um comentário como... Consciência é impressionante, né? Porque a gente acabou de sair da chamada e o assunto qual era? Paulo estava lá. Estela estava lá. Sim. É interessante como a consciência funciona. Porque nós apenas deixamos uma chamada de 9h20. Eu, Luciana, Estela e um monte de outras pessoas. E o assunto de hoje foi a transsexualidade. No final, a gente estava com algumas facilitações sobre julgamento. E se divertir. E no final, nós tínhamos algumas claras muito interessantes sobre julgamento. E sobre divertir com isso. Oh, sim. 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 É realmente se divertir com isso e não julgar os julgamentos e as pessoas que julgam eles. E quanto mais diversão você pode ter com isso? E quanto mais diversão você pode ter com isso? Eu e a Estela começamos a fazer a antena também. Eu e a Estela começamos a fazer a antena. Então, quanto mais diversão eu posso ter com a antena? Então, quanto mais diversão eu posso ser sendo a antena? É incrível. Não sei. Você tocou num ponto, Alan, bem legal. De como as pessoas ficam esperando um motivo, uma razão para ser felizes. Para se divertir. Você trouxe um ponto, Alan, sobre como as pessoas esperam por uma razão e uma justificação para ser feliz. Mas você poderia falar também um pouquinho do contrário? Quanto tem nesse momento uma... Quase que uma conclusão ou um peso de que a gente não pode ser feliz com o que está acontecendo? E você pode falar um pouco sobre o contrário também? Como não podemos ser feliz? E como não podemos ter divertido com todas as coisas que estão acontecendo ao redor? Sim. Então, uma das coisas que realmente muda muito é... A gratidão. Uma das coisas que muda muito é a gratidão. Sim. E, como você sabe, para mim, ser feliz é... Não ser... É dança, você disse? Não. Não, repito, por favor. Sim, absolutamente. Não ver as coisas como um erro, tudo ser visto como uma possibilidade, ser grato por Eu vou dançar capoeira no final da chamada, ele vai estar dançando capoeira no final da chamada. Você terá alguns gols muito bons, você vai dançar sua camada no pessoal. O chute dele é muito bom jogando a cadeira de roda nas pessoas. Se isso é algo que te empoderar a chegar a esse espaço em que nós podemos ser felizes, eu também estou disposto a fazer isso. Olha aí, se isso vai te empoderar a chegar no espaço de ser feliz, eu faço isso também. Sim, mas você sabe, por exemplo, realmente muda muito. Então, a felicidade é algo que você tem que ser disposto a escolher. E aí, você sabe, isso instante te coloca nesse espaço de gratidão. Você sabe, grato por estar vivo, por ter um corpo, por ter um corpo, por estar vivo, grato por tudo que você é e você fez. O que? O que? O que? Ah, ok, desculpa. E só perceba que, assim que você vai para a gratidão, você não pode ser feliz. Então, perceba que assim que você vai para a gratidão, você não tem escolha a não ser ser feliz. E não é louco como é tão simples ser feliz, escolher felicidade. Você sabe, isso é algo que você tem que trabalhar. Ale, você se desculpa de novo. Então, feliz é algo que você não tem que trabalhar. Olá? Sim. Felicidade é uma coisa pela qual você não precisa trabalhar. Então, quantos de vocês têm o ponto de vista que, para ser feliz, você tem que fazer coisas? Como isso funciona para você? Como é que isso tem funcionado para você? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Nem um pouco diz a Luciana. Ok. Do I still have to move? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ok, legal. Ok, legal. Por que não? Por que não? É sobre diversão, não é? É sobre diversão no final das contas, não é? Mas, Alan, eu tenho uma pergunta. Sim. Minha pergunta para o Alan é... Quando então a gente deixa de ser feliz para empoderar os outros e passa a ser capacho deles? Então, minha pergunta é... Quando do we stop being happy to empower people and instead we become their doormats? Can you please repeat? Now you froze. Yeah. That's interesting. O mundo não tá pronto nessa conversa. The world is not ready for this conversation. Yeah. Oh, that's amazing. So, how many people are right now, like, not, like, we will picking up that up. You know, like, just let's, let's see how much more can we expand. Então, isso é incrível. Quantas pessoas não estão... Que estão não prontas pra isso? Nossa, vamos ver o quanto a gente pode expandir. Ok, cool. Can you now repeat your question, please? It was something about empowerment. Yes. Yes. Eu perguntei... Ele pediu pra eu repetir. I asked... How... What's the difference? How do we know the difference? How do we perceive the difference about being... Being... Um... Happy to empower people and being people's doormats? Uh... Uh... Ok. Whenever we be in a doormat, we divorce... No, 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 no. Alan. Oi. Oi. Yes. Yes. Wiggle more. Balança mais. Wiggle more, yeah. Ok. Ok. So, did you hear my... What I said? No. Oh, ok. So, whenever you, like, divorce... Whenever we divorce ourselves and give up on ourselves, we be in a doormat. Ok. Então, pra ser um capaz, você tem que divorciar de si mesmo e você tem que desistir de si mesmo. Choosing to be empowering, you know, empower, it's like being willing to what someone... What is someone willing to receive? Então, empoderar, estar disposto a empoderar é estar disposto a ver o que aquela pessoa pode receber. And deliver that. E entregar isso. Yes. Does that help? Isso ajuda? Yes. Yes. Yeah. Awesome. Yeah. Yeah. I'm, yeah. I'm sometimes very brief, you know. As vezes eu sou bem breve. I also had a class tonight, so it was, it's the two-week program that we have only two, three more days and it is about the art of being limitless. And today we talked about that as well. Então, olha só. And so, um, eu também tive classe hoje, ele falou, né? Eu tive classe hoje também e são os últimos três dias desse programa de duas semanas, que se chama A Arte de Ser Ilimitado. E hoje a gente falou exatamente sobre isso. So, whenever we divorce ourselves and give up on ourselves, like we are not willing to see, okay, so what would work for me? We are basically excluding ourselves, you're a doormat. Empowerment, empowering is like always being willing to include you. Empoderamento, empoderar, é sempre estar disposto, disposta a incluir você. And then there is that space of total kindness, which is being willing to tap into the someone else's universe and see what they can receive and deliver that, empower them. E aí tem esse espaço de total gentileza e carinho, que é você ver o que a pessoa consegue receber e entregar isso, para empoderar essa pessoa. E isso tem tudo a ver com fazer perguntas, porque as perguntas sempre empoderam, é perguntar e fazer e ficar na pergunta. Então, quando você está disposto a ficar na pergunta e fazer perguntas, você sempre empodera. Mas realmente ser esse espaço de interessante ponto de vista, de curiosidade e falar o que mais é possível. Sem nenhuma dedução, sem nenhuma consideração, sem nenhuma consideração, sem pontos de vista ou expectativas. Isso é o que é empoderar. Isso é o que é empoderamento. Passe mais perguntas. Sim. Talvez ele já respondeu aqui. Tinha uma pessoa com a mão só antes de eu perguntar, né? Que eu tenho a pergunta. Tinha uma pessoa com a mão levantada. Só que eu não acho mais. Se tem alguém, Luzia, com a sua mão em cima, eu não vejo mais. A Luciana também tem uma pergunta. Sim, vá. Vamos começar. Vamos começar. Que bom. Então, Luzia, apareceu de novo. Só avisar a gente, pessoal. Acho que talvez essa coisa da pergunta já é um bom passo. Mas será que ele podia falar um pouquinho de como ele, com toda a percepção, super X-Men que ele é, como ele lida com as outras pessoas, a infelicidade... A intensidade delas? Infelicidade. Infelicidade. Que elas estão escolhendo. É. Ok. Então, você disse que a pergunta é um passo muito bom. Mas eu perguntei se você possa falar mais e falar mais sobre como você, sendo o super X-Men que você é, como nós lidamos com outras pessoas, com percebemos outras pessoas, e com a sua imediência escolha? Como eu posso estar super feliz e começo a falar com alguém e eu vou... Porque às vezes eu posso estar super feliz e eu falo com pessoas e então eu... Sim. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Então, tá pronta? Então, tá pronta? Ok. Stop dealing with people. You know, you are not responsible or obligated to deal with others. E se você não é responsável nem obrigada a lidar com os outros. Obrigada por isso. Sim. Não é responsável, não é que você... É que você vai... Quando você vai... Se você vai... Você vai... Você vai... Algumas você não é responsável e não é responsável... E você não é responsável... Ok. Eu perdí a primeira parte. A segunda parte eu... Eu perguntei. Ok. Então... Ok. Oh, agora eu tenho que lembrar. Então, perceba que toda vez que você fala que eu tenho que lidar com isso, você não deixa o ponto de vista e você não deixa de ser questionado. Ok. Então perceba que toda vez que você fala... Sim, eu entendi. Tá bom porque na primeira pergunta eu pego a segunda metade e na segunda eu pego a primeira metade. Aí dá pra juntar tudo. Então quando você deixa de ser... Não, não. Espera, espera, espera. Ok. Espera, eu tenho que lembrar. Porque quando... Perceba que quando você fala que você tem que lidar com alguma coisa, você automaticamente compra esse ponto de vista, você deixa de ficar na pergunta, você deixa de ser infinito. Ok. É. Não é mais um ponto de vista interessante. Deixa de ser interessante ponto de vista. Então, o que se você pudesse dizer, ok, legal. Eles escolheram o que eles escolheram, eu escolho o que eu escolho e tudo bem. E se você simplesmente puder falar, ok, eles escolhem o que eles escolhem, eu escolho o que eu escolho e tá tudo bem. E você não é responsável por lidar com outras pessoas. Sim. Você não é obrigada isso. Sim. Isso ajuda? Ajudou? Não tenho ainda muitos pontos de vista fixos ainda. Especialmente quando a família. Ah, oh my. Oh my God. Oh my God! Oh my God! Oh my God! You froze. What did you say? I said, are you sure you really wanna go there? Oh my God! You froze. What did you say? E se, por outro lado, você pudesse ser grata por isso, e usar isso como uma plataforma para treinar esse músculo e ser grato por isso? Para mim, o que eu tenho que dizer é realmente ver todo espaço como um espaço de possibilidade. Todo espaço é um espaço de possibilidade. E eu percebo isso desde que eu sou criança, e que os meus pais isso era tão estranho. Porque, por exemplo, eu não me movo sozinho, eu não consigo me mover sozinho, então, onde quer que meus pais sejam, me coloquem, me colocavam, eu me divertia lá, eu fazia alguma coisa sozinho, e eles não conseguiam entender isso. E meus pais me disseram, tipo, cara, você era muito feliz como criança. E meus pais falavam, cara, você era muito estranho, era estranho o tanto que você era feliz quando você era criança. Como pode negar? Não fica muito melhor. E aí, eu acho que sim, exatamente. Não, 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 não. Come back, repeat, por favor. Agora Juliana did a antena. Agora nós temos três antenas. Estela, Juliana e Luciana. Come back, Alan. Is it better now? Yes. Is it better? Is it better? Oh, what? I forgot what I said. Ele esqueceu o que ele disse. Não importa. Deixa pra lá. E o Alan saiu. Essa é a primeira vez que a gente tem o encontro do Possibilidades sem o convidado. Não, mentira, né? Não é sem o convidado. Não, não é. Daqui a pouco ele volta. E você achando, Lu, que 50 possibilidades já estava... Já é a Ju que foi antena demais. É, foi. E aí a gente achando nessas botas de ouro, capaz, esse relacionamento dando aí uma reinventada. Né? Eu vou aproveitar enquanto ele não volta, gente. Nessa mesma parte. Oi? Vai, vai, vai. Vai pra onde? Ah, tá falando... Continua. Eu tô falando. Sim, corre. Sim, nós podemos. Ok, agora eu estou no meu telefone. Oh, obrigado. Ele tá no telefone. Ok, isso é melhor? Sim, perfeito. Tá perfeito. Uau, ótimo. There you go, another possibility. Olha aí, outra possibilidade. Sim. Sim, infelizmente eu esqueci o que eu falei, então... Infelizmente eu esqueci o que eu falei, então... Eu tenho uma série CRS, que é para Can't Remember Shit, e é um nível muito alto. Eu tenho uma série, eu não sei como é que eu vou traduzir essa sigla, mas a sigla é... E-P-N-D-P-N, eu não me lembro de porra nenhuma. Eu adoro. Sim, obrigado. Então, qual foi a pergunta? Eu não me lembro. Tem uma pergunta no chat. Você lembra da pergunta? É, a gente tava falando sobre a coisa da família, e aí ele falou de que trocava ele de lugar, e ele se divertia em qualquer lugar que ele tivesse. Sim, nós estávamos falando sobre a família, e como você era para divertir em qualquer lugar que eles te colocaram. Sim, exatamente. Porque, sabe, eu nem posso me mover fora da cadeira de rodas, então eu pensei, ok, eu gostaria de ir aqui, eu gostaria de ir ali, então alguém me transferiu de um espaço para outro. Então, basicamente eu não consigo me mover fora da cadeira de rodas, então eu tinha que falar, eu quero ir ali, eu quero ir aqui, e as pessoas tinham que meio que me mover. Onde quer que eu Fiquei Nunca foi sobre a limitação Nunca foi sobre a limitação Nunca olhei para o corpo ou considerei Meu corpo como sendo uma limitação Ela sempre está O que é possível aqui? O que é possível aqui? E é realmente O que se o único objetivo da vida É ter divertido? É realmente olhar e falar E se o único motivo Propósito da vida for se divertir Ok, eu não tenho que agarrar Ok, legal Eu acho que vai ficar Me dançando Como sempre Você pode fazer Só para o tempo Você pode fazer Só para o divertido Mas agora Outra coisa é mais divertida Agora outra coisa é mais divertida Claro E também outra coisa é Com as coisas divertidas É como As pessoas Às vezes Terem divertido Com algo E depois Terem que fazer Terem que vai ser Terem que vai ser Terem divertido Como foi E sobre diversão Às vezes As pessoas se divertem Com uma coisa E elas vão fazer De novo Achando que vai ser Tão divertido Quanto da última vez Que elas fizeram E isso não é sobre O que diversão é E não é sobre Olhar para a vida Como esse ponto De referência Não é sobre Como isso foi Mas sobre Como isso pode ser O que você pode criar E realmente Se todo dia Pudesse Uma aventura Interessante E se nada De ontem Se aplicasse A você E se nada Do começo Do dia Se aplicasse A você E agora Quanto divertido É isso Só para ser A energia Dessa pergunta Quanta diversão É isso Pega a energia Dessa pergunta Diferente Diferente Engraçado É que me veio Aqui um Um ponto de vista Sobre Tipo Estou criando Algumas coisas Talvez Interessantes demais Para me divertir Mas ok Ciclone Quarentena Acidente de carro Essas coisas Mais facilidade It came As a point Of view To Luciana That she's Creating A lot Of interesting Things In order To have Fun The Tornado That happened In Brazil A couple Of days Ago And Quarantine And coronavirus And a car Crash That she Had So Maybe A little Bit More In These Things Now Oh Yeah Keep asking Continua pedindo Por isso Mas de novo E se isso Não significa Nada E se você Pudesse ser Grata Por isso E o que muda Muito Também É a pergunta Do tal Que E o que é Certo Sobre isso Que eu não estou Percebendo Olha só Eu estou me Fazendo de Errada Porque eu Me diverti No meio Dessas coisas Todas E olha isso E look At that She said That she's Making herself Wrong Because she Hadn't Fun In the middle Of all These Oh No Come on Não Para com isso Well You know Sometimes You know It's Funny But sometimes Even People Use You know Judging You know The way Of judging Themselves It's like How many Of Blah Is it For me To say Porém 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 This is very easy To translate Wow Enfim Ele começou a falar E aí ele começou a fazer pod pop nele mesmo E aí ele não falou nada Ele só tá se podando Pocando Ok 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 How many Of you Are having fun With judging You Quantos de vocês Estão se divertindo Julgando vocês You know It's funny It's funny But like Sometimes In this thing People In this reality People Actually are having fun With their problems É engraçado Porque nessa realidade As pessoas Estão na realidade Se divertindo Com seus problemas Mas At least Acknowledge Você pode pelo menos Perceber isso Reconhecer isso E notice As soon as You acknowledge Oh I'm just Right now I'm gonna have So much fun With judging Myself And then Just See Like how Fast Energy Changes Like All of a sudden Poof You're over it E se você simplesmente Pudesse parar e falar assim Cara Agora eu vou me divertir Tanto me julgando Que é quando você Se permite se divertir Simplesmente Poof Acaba You know Even Ok Go with that So even When you Go through Or choose Trauma Drama Judgments And all of that Be like Ok Cool How much fun Can I have With that And then See What would occur What would show up You know Also I gotta mention That You know Despite Of like Never Like Regardless Of being a Facilitator And using The tools Of access For eight Years It doesn't Mean That I Sometimes Don't Go Into Those Places Where I'm Like Really Not Being Me Actually E É Importante Dizer Que independente De eu Ser Um Facilitador E eu Estar Usando As Ferramentas De Access Pelos Últimos Oito Anos Não Quer Que Eu Não Vá Para Esses Lugares E E Eu Eu Fale Ok Cool So How Much Fun Can I Have With This Mas Aí Quando Eu Entro Eu Falo Ok Quanta Diversão Eu Posso Ter Com Isso How Much Fun Can I Can I Have Like With Being All This Like Not Me Quanta Diversão Eu Posso Ter Com Esse Não Sou Eu E And All Of A Sudden Like It Changes Really Fast I Over It Very Quickly E De Repente Muda Muito Rápido E Acabou Passo Por Isso So Just Add More Fun Adicione Mais Diversão So With That Simple Question Ok How Fun Can I Have With All Of This And Let's Go Let's See Let's Explore Yeah And Allen You Are Also A Maestro Right Yes That's Correct And Then Yes I I I Going To In Portuguese First And Alan Fez Essa No Dia 28 Sábado He Ele fez essa sessão de SOP incrível, que ele faz uma vez por mês, né, SOP em Taster e tal, para todo mundo, e foi incrível, foi uma energia louca. Eu quero que ele fale um pouco mais sobre como é usar o SOP ao redor do planeta, que tinham centenas e centenas de pessoas do mundo inteiro lá. Ok, então, a minha pergunta é, no 28 de setembro, você fez um free Like Do Every Month, SOP Taster, e a minha pergunta é, o que é assim para você fazer o SOP ao redor do mundo, porque havia pessoas, por todo mundo, havia 400 pessoas de todos os continentes, e eu quero que você fale mais sobre o que é que percebe o todo mundo no seu nome? Qual? Aham, ótima pergunta. Você sabe, para mim, realmente, quanto maior e maior eu for, é mais fácil. Então, para mim, quanto maior e mais grandioso eu for, mais fácil é. Você sabe, eu tenho certeza certeza que eu não sou o único. Com certeza, eu não sou o único. Então, só perceba que quão mais grandioso você está disposto a ir, tudo é tão mais fácil. Você sabe, há mais disso disponível para brincar. Mais possibilidades para se explorar. E há muito mais para criar. E muito mais para criar. Então, esses Tasters de Sinfonia, que eu faço por gratuitos, por uma vez, por um mês, são super divertidas para mim. Esses Tasters de Sinfonia, que são super divertidos para mim, eu faço eles uma vez por mês, eles são super divertidos para mim. E eu estou sempre tão animado e feliz de ver pessoas de todo mundo, como se juntarem esses Tasters. Eu fico tão feliz de ver pessoas do planeta inteiro se juntando a esses Tasters. Contribuindo da parte deles do mundo, né? Da parte que eles estão no planeta. Sim. Então, vá maior, vá maior, vá maior. Seja e vá maior. E você sabe o que mais é muito interessante? Sabe o que mais é interessante? Você sabe, por exemplo, você sabia sobre, like, que, também, o que é muito interessante para mim, é que, como mais você vai, não todo mundo pode te ver. E o que é mais louco para mim é que, quão maior você vai, nem todo mundo consegue te ver. Por exemplo, é interessante, like, on a planet, there are those big blue whales, the biggest animal on planet Earth, and scientists know the least about them. E aí, é engraçado, porque tem as baleias azuis, o maior animal da Terra, e os cientistas, e são os que menos os cientistas sabem. E aí você pergunta, como é que? E aí você sabe como é que as pessoas não veem, like, great big stuff? E aí, quer saber por que as pessoas não veem, não veem coisas grandes, gigantes? Porque, a lot of people, especially, like, in this reality, doesn't see greatness as a possibility, and has a lot of definitions about what that is. Porque muitas pessoas, uau, nessa realidade não veem grandeza como uma possibilidade, e elas têm muitas definições sobre isso. You know, greatness, like, really true greatness, is not a reality on planet Earth. Grandeza, verdadeira, grandeza, não é uma realidade no planeta Terra. By that, actually, I mean, it's not a reality in this reality. Actually, it is on planet Earth. Sorry. Desculpa, quando eu digo que não é nesse planeta, eu quis dizer que não é uma realidade nesta realidade. A grandeza é uma realidade no planeta Terra. And if you want to know more about, like, really, like, let's say, study greatness, you know, get that energy, just look outside of your window. E se você quiser saber mais, e estudar mais sobre essa grandeza, olha pela sua janela. And look at the nature. E veja a natureza. Like, how many beautiful, I was in the woods today, and there are so many beautiful, big trees. Olha para a floresta e veja, eu estive na floresta hoje, e veja, eu vi as grandes e grandiosas árvores. Mas então, quantas pessoas te falam, percebem as árvores? Eles diriam, eles diriam, sim, há uma grande árvore, então o que? Você sabe, sim. É, se eu te perguntar, tem uma árvorezona aqui, daí. E você vê, assim, o maior que você vai, o menos visível para essa realidade que você é. Então, quanto maior você vai, o menos visível para essa realidade que você é. Hum? Hum? Eu fui na ficar outeada aqui, cara. She got dizzy. Ah, she got... good. Dizzy or spacious? Opa, é ponta ou espaçosa? That's you, honey. É, é tu, isso é você, querida. Tadá! Luciana, Luciana is getting double fried today. Because she was deep fried on the 920s, and now she's getting deep fried with you. Que a Luciana tá recebendo uma fritada dupla, porque ela tomou uma fritada gigante no 920s. Ah, double. No 920s. E agora com o Alan. You know, it's okay. I use extra virgin olive oil. Yeah, that's also a lump. But that's another conversation. I didn't specify how. I didn't specify how. O Alan falou, não, mas tá tudo bem, porque eu uso, pra essa fritada dupla, eu uso azeite de oliva extra virgem. E aí eu falei, é bom que também pode servir como lubrificante, mas isso é uma outra história. E aí ele falou, eu não disse como, eu não disse como que eu uso esse azeite. O pessoal tá pedindo o link pro taster. Yeah, people are asking for the link for the taster. Yes. The next one? Oh, Paulo, do you know maybe when is the next one? I know it's the beginning of July, somewhere now. Ok, I'm gonna open the gaggle. Ele perguntou se eu sei quando é que é o próximo de cabeça ou não, mas eu vou abrir a planilha. Mas o Paulo pode mandar pra gente depois, né, Paulo? A gente coloca naquele e-mail se... Não. No, we are talking about two different things, Alan. People are asking for the link of the last taster. And Luciana is asking if it's okay by you, we can put it on the link for the e-mail that we send out. Absolutly. Absolutly. Ok, can we send out the recordings of the last taster? Absolutly. Yes, please. Ok, so... Então sim, podemos te mandar... A gente pode mandar sim. Ok, então Lu, eu vou te mandar... Foi no meu Zoom, eu mando pra você o link. Tá, legal. Yes. Enjoy. Go. Yay. Eu só não entendi certo aqui se a Mary tá perguntando se é pro próximo. Mary, se tu quiser tirar do mudo e falar. Ou se é o passado que você quer receber. Que é isso que tu tá falando, né, Paulo? Mandar a gravação do anterior. Ah, pro próximo. Ok. É, pro próximo. She's asking for the next link. Ok. I'm gonna find the date. Just a second. Eu vou achar a data aqui, Mary. Eu falo e aí eu também mando no link do... Do coisinha. E a Débora também fez um comentário aqui já faz um tempo. Débora, não sei se você quer perguntar. Quer falar alguma coisa. Porque aqui tá mais como um comentário do que como uma pergunta. Se a Débora quisesse tirar do mudo e perguntar. Oh, pergunta is a question. Yeah. Yeah, pergunta is a question. Pergunta. Ok. Oi, nem era uma pergunta, Lu. Era realmente um comentário. Que eu ainda tô aprendendo essa sutileza de... Às vezes eu dou demais e a pessoa não me recebe. Às vezes, né? É aprendizado. É aprendizado mesmo, Lu. Ah, tem a ver com a questão do palco no início, né? Do capacho, né? É. Isso. E assim, manda os dois. Manda o texto antigo e a data do novo. Ok. Então, ela estava dizendo que era mais comum do que uma pergunta que ela ainda está aprendendo quando nós estávamos falando do doormat. Ela ainda está aprendendo como não dar muito para as pessoas. Que não conseguem re-assumir ela. Ok. Obrigado. O que se não tem nada a aprender? E se não tiver nada a aprender. Ser capaz de ver o que alguém está disposto a receber, é só sobre estar disposto a estar presente com aquela pessoa ou aquelas pessoas. E estar disposto a ver o que a pessoa pode receber é estar disposto a estar presente com aquela pessoa ou aquelas pessoas. E estar presente é uma coisa que você faz muito bem. Você sabe? Então, o que se não tem nada a aprender? E se não tiver nada para se aprender? Bem, você sabe, é diferente do que aprender algo ou construir um músculo que é diferente. aprender uma coisa ou fazer um músculo, né? Criar um músculo. Você sabe, por exemplo, nessa realidade, nós não fomos empoderados, você sabe, para estar presentes. Nessa realidade, nós não fomos empoderados a estar presente. Você sabe? Então, você sabe, mas, então, isso é diferente do que, ok, como construir um músculo, e, ok, então, aprender, oh meu Deus, tantas coisas e eu só tenho uma cabeça e uma boca. Obrigado, porque traduzir você com três mãos vai ser muito interessante. Três mãos? Ele falou que, ele começou a falar e ele começou a se perder, ele falou, meu Deus, quanta coisa e eu só tenho uma cabeça e uma boca. Eu falei, que mal, porque se tivesse três bocas, traduzir você ia ser um inferno. Então, sim, vamos para essa pergunta. Então, o que se não tem nada a aprender? Vamos para essa pergunta. E se não tiver nada a se aprender? Como foi isso quando eu disse? E aí, como foi isso quando eu falei? Isso te permite mais espaço? Te deu mais espaço? Por algum motivo, eu não vejo você, eu vejo apenas o Paulo. Ah, não, sim, ela deu um like. Sim, 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 sim. Aprender é uma mentira, você não tem que aprender nada. Building a muscle, that's something else, that's different, yes. Construir um músculo, exercitar um músculo, aí sim, isso é outra coisa, é diferente. Então, vai fazendo perguntas, quanto mais diversão eu posso ter? e não vai para o julgamento de você. Não vai para o julgamento de você. Estou divertindo com essa luz, e não vai para o julgamento de você. E aí, eu estou falando que a sua cabeça está tipo de... Oh, meu Deus! E aí, eu estou falando que a sua cabeça está tipo de... Oh, meu Deus! me distraindo com você, eu sou tão fácil de me distrair. Well, yeah, it's fun to be me, I have to say that. É divertido ser eu, eu preciso assumir isso aqui. na verdade, isso foi uma distração, ou é a energia da alegria que está aí? Yeah, truth, is this a distraction, or the energy of joy and happiness that's there? Exactly, exactly. But, don't tell them that. É isso, não fala, não fala! Yeah. And, how can people do SOP sessions with you? Como é que as pessoas podem encontrar o Alan e marcar para fazer sessões de SOP? So, you mean like a session? Like I receive a session from you? Yeah, yeah, absolutely. So, how? Well, they can register, like, we could put them also a link, so they could let me know if they would require a session, and then we arrange the session. Where they register? So, I would send you the link also where they can, like, book a session, and, for now, for example, what I'm doing from every taster, so for one month, like, it's basically like a month between the tasters, I give like a special offer. So, for now, they have available three sessions for 45 minutes for 150 euros. Então, o que, ele vai mandar um link pra colocar no, no, no e-mail, né? No follow-up e-mail, obrigado. e o que ele tá fazendo com a sessão de SOP, você se registra lá e você marca uma sessão. O que ele tá fazendo nesse mês é que ele tá fazendo uma promoção de três sessões de 45 minutos de SOP, que é, gente, 45 minutos de SOP é pra, enfim, é pra criar uma amígdala nova, é pra mudar, pra mudar tudo, criar um olho no cotovelo, é uma coisa louca. E, porra, três sessões de 45 minutos por 150 euros tudo. então, você entra no site, você, se registra lá e manda a bola. Então, no next taster, eu vou fazer algo mais. Então, vamos ver o que vai me oferecer para o próximo tempo. Então, a cada taster por mês, ele muda. Então, no taster do mês que vem, vamos ver qual vai ser a nova offer. e a tradução é disponível, então não faça do idioma uma limitação. E mais alguma classe, mais alguma coisa com o Alan que ele queira falar pra gente. E que outras classes, e que outras classes do you have that you want to talk about and share with us? Então, right now, very soon, actually I'm starting I think on 6th, if I'm correct. I'm starting another energy pool series on the topic of future. Então, no dia 6, se não me engano, eu vou começar uma série de puxões energéticos. O tema é futuro. E, you know, I really enjoy doing energy pools. This is like, really, I love those series. It's amazing. Eu adoro fazer puxões energéticos. é uma coisa que eu adoro puxão. É incrível. You know, it's always with a different topic and, you know, every day, I like to, like, go through different area on that topic. So, every day, we explore something else with regards to that topic. for example, future and money, future and bodies, future and relationships, and so on and so on and so on. Ok. E é interessante porque eu sempre estou acessando vários tópicos dentro desse tópico e é muito divertido para mim. A cada dia é um tópico diferente dentro desse tópico. Então, we just finished... Just a second. É futuro e dinheiro, futuro e corpus. Ok. Yes. We just recently finished with the seven day energy pool on the topic of relationships. A gente acabou de acabar um pujum de sete dias no assunto relacionamento. And then we did also money, we did fun, we did kindness, many, many different topics. Wow. Can people buy the late ones or only register for the new ones? Absolutely. Ok. They can buy it. Ok. A gente já fez vários tópicos, então, já foi sobre dinheiro, já foi sobre relacionamentos, já foi sobre diversão e dá para comprar os que já passaram. Se você se interessar sobre o assunto X. Vou fazer os próximos. Or register for the next one. Next? This is for the next one. Yes. Then the other class that is coming up very soon is Clarity Night on the topic of changing versus creation. Changing and creating. What's the difference? change versus creating. Mudança versus criação. Qual a diferença? and also I really enjoy those format. It's amazing. Always I do it once or twice a month. Depends on the schedule and it's always a different topic where we run more clearings and you know like exploring those different topics each time. E é divertido para mim porque a gente faz um ou dois desses por mês e é muito divertido a gente corre muitos anunciados muitos processos sobre esses tópicos. and on July 24th I'm going to be doing facilitating a Access Foundation class. dia 24 de julho eu começo um fundamento de Access. One of definitely one of the one of my favorite classes to facilitate. I love Facilitate Foundations. Definitivamente uma das minhas classes preferidas de facilitação eu amo facilitar o fundamento. It's really like a four day long adventure where we go like literally everywhere. É uma aventura de quatro dias que a gente vai literalmente para todos os lados creating a different foundation for different reality. Criar um fundamento novo para uma realidade diferente. Um fundamento diferente para uma realidade diferente. Então para agora essas são as classes para julho. Eu posso adicionar algumas por dia mas essas são as que estão próximas. Então essas são as classes para julho até agora eu posso adicionar outras à medida que o tempo passa mas essas são as que estão agora. Eu acho que é isso. Isso é incrível. Sim, é. E as pessoas podem falar comigo porque eu sou organizado. E as pessoas podem falar comigo. Vocês têm meu WhatsApp e a Mary fez o favor de colocar o link do meu WhatsApp lá. Então você pode clicar lá que vai direto do meu WhatsApp você pode fazer perguntas sobre o Alen e sobre Alu também sobre possibilidades você pode entrar no chat você pode conversar com a gente pode fazer o que você quiser e aí estamos juntos sim correto por favor go talk to power yes sim muito muito obrigado pessoal vocês sabem que são meia noite quase uma hora da manhã lá para ele não obrigado so much Alan people if you know that for Ellen is almost one a m quanta gratidão e obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui madrugando com a gente para brincar para trazer esse tema tão delicioso essa energia tão gostosa and thank you so much for taking time to play with us for this such wonderful thing such a wonderful energy thank you so much thank you for having me obrigado por create another specialty class could be right antenna for you yeah we can explore that thank you so much and thank you paulo thank you very much Ellen for the gift you be obrigado Ellen pelo presente thank you incrível 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 obrigada muito 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 obrigada mesmo pessoal se alguém quiser se tirar do mundo e agradecer também tá bem vindo né eu quero eu quero we couldn't end up differently from laughing the whole crew não podia acabar diferente que não rindo não podia acabar de outra forma yeah I'm sorry desculpa por isso thank you Ellen your energy is amazing I love being in antenna with you tonight thank you so much I adorei ser mantendo com você hoje sua energia é incrível também quero agradecer que energia linda vi por acaso paulo quero falar com você por acaso eu vi lá no grupo amei muito obrigada que coisa linda que presente que presente lu obrigada queijo so so she came by accident she saw on a group and what a gift wow thank you so much thank you thank you my pleasure yay let's go crazy yes bye 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 thank you so much bye bye thank you tchau 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 vamos começar aquele momento rapidamente do jabá que é você que passamos aqui três semanas falando do 920 você que não entrou não dá mais pra entrar tá isso se quiser falar pra ele quem não precisa tá não gente não tá aqui não tô vendo Alan you're still here mhm oh man i'm sorry we are doing um i thought you left we are doing the if you want to leave you be our guest we are promoting uh our classes and other people's classes as well so feel free to join if you want to leave free to leave ok cool thank you i'm like a little bit tired yes of course thank you enjoy thank you bye 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 gente que presente né cara ah pronto agora sim esse cara é inacreditável cara você parte da gaggle dele não você não tá entendendo cara eu e o Zé somos da gaggle dele nós somos os dois tradutores brasileiros o Zé o Zé Ricardo eu já tinha visto ele na classe que nem eu falei pra vocês no início mas é diferente bater um papo né gente ele é que hipotente surpreendente é surpreendente que coisa linda nossa eu precisava disso sabia nossa foi um presente tive um dia tão assim intenso nossa por acaso eu vi Paulo e Lu nossa vocês me deram um presente de verdade tô assim impactada muito muito maravilhoso vocês criaram que vocês criaram esse presente todos nós na época eu não vou me tirar dessa lista não se tire cara como eu fui ser consultiva gente que sorte que benção que presente e olha mais só mais uma coisa é o primeiro convidado do mês de aniversário do possibilidades que tá fazendo é julho é o mês de aniversário do possibilidades parabéns esse canal lindo que trabalho lindo Lu que nós vamos brincar mais Fran tá todo mundo convidado você pode falar você pode falar alguns que tem aí Lu que você já me falou que eu tô doido pra falar assim ó daqui pro final do mês a gente vai ter uma programação que eu ainda tô dando uma arranjada como é que vai funcionar mas o que que eu já posso dizer pra vocês semana que vem a gente vai ter uma pequena pausa porque eu vou estar facilitando um fundamento à noite vão ser seis dias à noite então aí eu não vou fazer o possibilidades ou o que mais é possível se aparecer alguém que queira fazer de dia a gente faz né só porque a gente pode tudo ai eu queria eu queria algum canal que eu visse assim porque as vezes é tanta mensagem nos grupos que eu pego eu me adicione algum lugar aí Paulo eu posso te vou te colocar eu vou te mandar o link eu tenho seu telefone eu vou te mandar o link do possibilidades do chat manda aliás Lu bota aqui no chat por favor é que o nosso o nosso grupo lá tá Fran a gente não não fala muito tá uma vez ou outra alguém traz uma pergunta ou eu mesmo trago uma contribuição uma pergunta a gente não fala muito mas sempre a divulgação do possibilidades tá lá logo que eu lanço eu coloco é lá e no instagram e no face eu quero que isso isso vai me nutrir Paulo se você puder mandar já que você tem deixa eu falar gente meu celular quebrou eu ainda estou sem estou improvisando não esses dias foi assim uau é pra me divertir mesmo aí Paulo me manda um oi assim eu salvo você e vamos ver as possibilidades gente é muito bom estar perto de vocês coisa linda daí então temos na semana seguinte que acho que é 16 a gente vai ter a maravilhosa Bianca Navarro brasileira é uma fofa né e ela está ali sempre eu conheço pra mim a Bianca é a mulher dos livros entendeu todas as classes que eu estou ela está lá sabe de tudo enfim e vai ser sensacional a gente vai trazer um tema bem legal também bom mas enfim vamos fazer curto essa conversa senão eu vou falar pra sempre a gente tem Simon Fuchs Simon Fuchs esse eu ainda tenho que falar com o tio Paulo não 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 precisa falar não deixa eu ver eu já te digo agora continua dia 23 a gente está faltando ainda confirmar o horário com ele acho que ele vai estar na Austrália nessa data a gente vai ter Sarah Grandinetti nossa senhora Sarah Grandinetti a gente vai ter Heather Nichols na última semana tá gente só pra vocês saberem a última semana é a semana do aniversário então ali nessa última semana a gente está criando algumas coisinhas diferentes a gente vai ter tipo uma semana de programação todos os dias então a gente ainda está montando como é que vai ser essa brincadeira mas assim o que já está mais ou menos certo são esses e a gente tem uma outra criação que é novidade né seu Paulo sim novidade em primeira mão a gente vai ter um bate-papo com risada e consciência humor e consciência só pra gente continuar nessa vibe vamos ter um zoom sobre comédia e consciência que pra quem sabe eu sou comediante então como unir essas duas coisas enfim né brincar com coisa toda da religião que o Paulo é a especialidade dele mas não só com a religião né com a consciência e brincar consciência e o que mais no meio disso tudo gente o que se requer eu escolho fazer uma bela homenagem pra todo mundo que já veio como convidado pra todo mundo que já veio como tradutor gente vocês tradutores são maravilhosos gente vocês sabem que a gente não cobra nada nesses encontros eu faço por super contribuição do que é pra mim a contribuição que é pra mim e pela diversão que eu percebo o que pode criar pros outros mas vocês percebem que esses tradutores estão aqui trabalhando o Paulo a Ju que já traduziu a Vivi que já traduziu a Mari que já traduziu a Ana que já traduziu um monte de gente que vem contribuir vocês percebem a generosidade disso é muito linda como eu fui ser tão sortuda eu lembro que no início quando começaram a aparecer as primeiras pessoas eu disse assim cara como é que eu vou viabilizar isso né daí começou a aparecer gente mágica mas é o espaço que você é né Lu você é muito grande é isso aí ele não falou nossa que admiração a gente tá te elogiando para de que admiração deixa a gente elogiar você que contribuição você é pra todo mundo que lindo nossa Paulo também gente olha eu tenho uma admiração imensa por vocês de verdade tiro tiro meu chapéu tiro sei lá peruca o que tiver cara é muito lindo peruca ela tira a peruca olha muito muito lindo conta comigo pra divulgar por nos grupos fazer uma festa muito linda pra celebrar esse né essas possibilidades todas e assim além né dos convidados e dos tradutores eu nem cheguei mas assim agradecer a cada pessoa né eu tava acho que foi com a Ju que eu tava falando né Ju que as vezes as vezes eu vejo assim tem gente que aproveita muito mas não é muita gente se a gente parar pra pensar pela pelas pessoas que topam vir cara tem gente muito maravilhosa que vem fazer uns bate-papos com a gente de graça né então tá disponível pra qualquer pessoa então o que se requer pra que a gente realmente seja esse convite tão grande pra mais possibilidades e eu fico olhando tipo essa conversa hoje com o Alan que foi brilhante né ele é incrível o quanto realmente as pessoas não estão dispostas a escolher possibilidade ou escolher felicidade e não é sobre fazer errado tá porque também ninguém tem obrigação de escolher não é isso né não é sobre isso é só uma constatação de ok tá gratuito e disponível impressionante qual é a desculpa justificativa o que tem aí por trás né gente tá tudo certo né mas assim dentro dessa falatória toda é pra agradecer quem topa tá aqui quem recebe disso não só disso de todas as possibilidades o Alan falou do fundamento gente fundamento é uma classe incrível não interessa com quem não interessa tem uma do Brandon vindo agora né tem uma do Simon e da Diva no final do mês tem a do Alan tem a minha tem a da Lu tem Maurício tava aqui agora com certeza o Maurício tem eu não sei data tá gente mal eu sei as datas das minhas imagina mas assim oi sim é porque é muita classe né o Brasil tá muito tá bombando a gente tá muito tá muito muito louco e posso fazer um jabá rápido de umas classes que vão rolar claro claro mas deixa eu só fazer um fechamento rápido disso dessa conversa sobre o fundamento rapidão eu ouvi numa reunião do Brandon falando assim gente o que se requer pra que a gente seja um convite pro fundamento e aí ele falou de um espaço do tipo assim não interessa pra mim se vai fazer comigo ou com alguém mais é o que convite que essas ferramentas são pras pessoas e o que que essas ferramentas podem criar na vida das pessoas né que espaço novo isso cria no mundo e aí cara quando ele tá falando da promoção da classe dele e me abre esse espaço quanto mais a gente pode ser esse espaço de convite e não competição de verdade do tipo de verdade né olha essa energia do Ale ele tá preocupado assim esse é o espaço da contribuição né então é isso Paulo manda ver manda ver aí do Jabá eu também tenho que falar de classes mas vai agora que você falou eu vou falar uma coisa tá eu só eu tô eu peguei o material de referência agora do fundamento né inclusive se você fez fundamento por favor pegue o material de referência mas tem uma parte lá logo no começo que ele fala isso ele fala tipo assim blá 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 ele fala assim o nosso interesse não é ganhar dinheiro o nosso interesse é mudar o mundo e empoderar pessoas e eu acho isso tão inacreditável tipo assim bonito sabe e tá escrito no material de referência nosso interesse é empoderar pessoas então eu acho isso muito na luta e no possibilidades e tudo bem no meu trabalho como tratou do Daju da minha irmã Mariana de todas essas pessoas enfim por isso até que eu faço jabá da classe até das pessoas que eu não tô trabalhando enfim fazemos fazemos vai ter cara vai ter tanta coisa além dos fundamentos incríveis o próprio Maurício Rondelli tá fazendo o paster de de sinfonia de sinfonia ele não tá mais aqui sensacional não tá mais nossa é incrível gente quem nunca recebeu o Sop receba a Mariana Mansur minha irmã faz um Sop que é fora da casinha também que é inacreditável e que ela tá também fazendo preços promocionais pra você Mariana é uma facilitadora fora do comum e porra maravilhoso a Calpana a Calpana vai vir com uma classe sobre sexo dinheiro e corpos no final desse mês fundamento a dar com o rodo aqui no Brasil então vá faça sessões de tudo o Monish vai dar fundamento o Monish Malhotra vai dar fundamento ele tá fazendo puxões energéticos de entidades gratuito todos os dias então cara não tem não tem argumento pra você não falando de puxão não escolher só pra não desculpa te interromper mas gente a gente tá tendo uma semana de puxão com a Diva Dias sobre o milagre que você é desculpa é que energia linda gente e essas falas aí do Alan todas de futuro coisas que vieram ali durante a classe da X-Men também hoje de quanto a gente começa a criar coisas e não conecta com essa energia que a gente é e coloca o milagre fora né coloca aquela coisa lá não tá acessível pra você né gente tá pra garantir né pra garantir que não esteja acessível sensacional sensacional essas coisas já são lindas nossa e a Diva pra quem não sabe é a coordenadora mundial do X-Men né e vai ter uma classe de X-Men com a Heather Nichols aqui no Brasil aqui no Brasil não né perdão com tradução pra português então ia ser né agora online ia ser né exato e a Diva ainda vai ter duas classes de X-Men também agora só que não é o as centrais né é uma sobre negócio os negócios do futuro os X-Men e X-Men relacionamentos agora em julho porra nossa maravilhoso é um monte de coisa tem uma facilitadora que não é conhecida muito aqui em Terras Brazucas que eu tô traduzindo que é absurda de incrível que ela é neozelandesa Michelle Edhouse ela tá com 21 dias de puxão energético são 21 dias a gente tá no terceiro vai abrir você pode entrar ainda no sétimo e todo dia de manhã você recebe a tradução com a minha voz claro dublando ela né se você escolheu o português se você escolheu o inglês vai escutar o original dela cara é inacreditável o de ontem foi sobre amizade o de hoje é sobre sexo cópula imagina um puxão energético falando sobre sexo cópula essa mulher é inacreditável então também quem quiser fala comigo porque são 21 dias de puxão energético e cara ela é fora do comum pronto agora eu acabei e a gente tem o Brandon gente gente dia 9 a gente tem classe de barras online com ele tem uma galera de novo que vai pra coisa da competição e eu digo assim ah verdade competição e se você puder qual facilitar essa classe pra você ter um pop por exemplo você pode ter pessoas pra fazer a classe junto e você vai auxiliar a posição das mãos enfim quais são as possibilidades infinitas que você não reconheceu e só pega a energia da contribuição ele vai fazer dia 9 barras depois ele entra direto do dia 10 com o fundamento e a gente vai ter uma lembra da palavra com E que eu tô falando já tem um tempo que tá sensacional a gente tem a próxima chamada dia 7 agora dá pra entrar ainda é já essa semana e dia 16 a gente vai ter mais uma daquelas chamadas também da escolha só que elas são chamadas que qualquer pessoa pode se juntar e escolher mesmo que ela não esteja no programa se ela estiver no programa ela ganha a chamada se ela não estiver no programa ela pode comprar só aquela chamada pra conhecer que vai ser escolha cria dinheiro é a ver com agora eu não me lembro exatamente o tema mas é sobre dinheiro dia 16 quem mais gente tem mais alguma coisa Ju tá rolando um clube do livro lindo com a Betsy McLaughlin que é uma força maravilhosa eu não vejo a hora que a gente vai poder viajar de novo porque eu quero abraçar ela de novo dos abraços mais gostosos que eu já abracei na minha vida ela tá fazendo ela e a a Rachel O'Brien um clube do livro sobre o saído das dívidas com alegria que tá uma delícia terças e quintas tá divertido também tá rolando já acho que hoje foi o sétimo encontro então já estamos do meio pro final mas assim é isso gente é pra falar pra vocês que tem tanta possibilidade tanta coisa linda como seria perguntar o que é contribuição perceber esses espaços ao invés de ficar comprando o o trauma e o drama dessa realidade esse é o nosso convite pra vocês convidamos vocês todos pra esse mês de aniversário da possibilidade sobre aqui é isso Paulo querido é isso gente linda é isso gratidão a todos e todas viu obrigada gratidão Paulo me coloca lá no grupo tá beijo 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 tchau gente boa noite boa noite gente assim que a gente tiver com as gravações prontas a gente manda e-mail pra vocês tchau tchau beijo obrigada boa noite eu não parei no facebook nem aqui né tá gravando ainda tá tudo gravando tá garelice mora hoje meu deus tchau tchau gente obrigado vou sair beijo